Vaguinho, animais. Oferecimento, esperta consórcio, sua ronda nova sem juros com taxa zero. Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. Boa tarde galera, cê do Tarejo, a partir de agora, alô seu Zé, alô dona Aurora, qual é o seu programa mais animais do planeta, para toda a região de São José do Rio Preto, Nossa Araçatuba, Presidente Prudente, Mato Grosso do Sul, alô Três Lagoas. Começa a partir de agora o programa Vaguinho, animais. Oito segundos é o limite. Prepare-se galera, porque começa o programa Vaguinho, animais. Um ótimo sábado para você, para toda a sua família. Deus abençoe vocês, vocês que ainda estão trabalhando, você que já está na sua casa, você que não trabalha hoje. Deus abençoe vocês, com muita paz, muita luz no coração, Senhor Jesus. Vamos diretamente para Bibi Pilac, uma festa extraordinária. Parabéns ao grande prefeito Vitor Bottini, a primeira-dama Fabiana, o vice Loureira, alô Loureiro, a sua esposa Margarete, toda a comissão organizadora, o Bilinho, todo mundo que matou a pau, Vaguinho e Mal, Billy Branco, Dudu Ramirez, Giancarlo e tudo mais, só aqui no programa mais animais do planeta. Preparem-se! Bom, galera, para vocês verem o nível dos grandes profissionais que aterrissaram, que pousaram na querida Bilac, Bilac sempre com as melhores festas do Brasil e trazendo os grandes profissionais de rodeio do Brasil. Ao meu lado, ele, Dudu Ramirez, que vem lá da querida Alta Alegre, cidade arrojada, vizinha de Penápolis. Apresenta para nós, quem é esse maracabado aqui do lado? Estou ao lado do Wilson Pemag, Boiada Pemag, que é uma das melhores touramas do Brasil hoje, credenciada aí pela PBR, que é um dos maiores campeonatos mundiais, único campeonato mundial. E o Wilson é um dos maiores investidores em genética. Boiada Pemag hoje tem a melhor genética do Brasil aí. Num futuro muito próximo, nós vamos ouvir falar muito da Pemag em termos de genética e de touros de pulo. Pode aguardar e apostar, que aí está um dos grandes nomes da genética no Brasil. Nem falo de estar criando mais, vocês estão criando filhote de dinossauro, né, Wilson? Mas para as pessoas que não sabem, investimento é alto, vocês têm que contar com a equipe de veterinários, é pessoal do manejo. Para quem acha, como antigamente, que produzir touro de rodeio é fácil, além de não ser fácil, se tornou muito caro também, né? Eu acho que não, se você gostar já é muito bom. E você fazer 10, 12 anos de genética, a tendência é pular mais, a tendência é aprimorar mais, a tendência é melhorar o gato. E o restante é o tratamento, você tem que tratar um boi desse bem diferenciado. Isso é rodeio, isso é bilac, isso é paixão, é emoção, em nome da Top Eventos, uma das maiores empresas em decoração do nosso Brasil. De bilac para todo o Brasil, tem caroço camarote de rodeios, shows, aniversários, casamento. Fale com o nosso amigo Dimas, lá lá, Lucie, o Adilson é a Top Eventos, acesse ao site e, é claro, para você comprar sua CG Zero, sua Honda, sua Honda Zero Kilómetro, uma moedinha de R$ 1,00. Mas aonde isso, Vaguinho, você está doido? Não, não estou doido. Vá na Esperta Motos, estará o grande empresário, o Miradil, o Gustavo Júnior e toda a família de vendedores da Esperta Motos. Vamos simbora, galera, para um rápido intervalo, que hoje está igual o posto de porco, programa curto e grosso. E a gente volta já, já. Vaguinho, Adilson. Fiz questão de vir aqui hoje na Esperta Motos, líder em vendas do segmento motocicletas, marca a Honda de Arasatuba e toda a nossa região. E as melhores ofertas, os melhores preços, está aqui o meu lado da fé, o Júnior da Esperta, que vai falar para você. Júnior, conta para nós. É isso aí, recebendo todo mundo aqui na Honda Dream, onde você tem a sua moto dos sonhos. Motos de alta cilindrada, inclusive, você vem conhecer a Africa Twin. Novo lançamento da Honda para o Brasil, mil cilindradas, de pura potência e emoção. Moto consagrada, ganhou o Paris Dakar, vem aqui conhecer. Ah, mas você quer uma moto de mais baixa cilindrada, mais acessível? Você tem motos a partir de R$ 1,00 de entrada. R$ 1,00. Você vai poder comprar, por exemplo, essa bis, azul perolizada, lançamento modelo 2017, R$ 1,00, mais 48 parcelas de R$ 354,00. Barato, hein? Você quer dar um trato na sua moto, peças e serviço em até 10 vezes, sem juros, pelo cartão de crédito, com mecânicos treinados na fábrica. Enfim, vem para a esperta que você vai se surpreender positivamente. Esperta Motos, essa revendedora é a NIMEI. Vaguinho, a NIMEI. Aô, galera sertaneja, povo apaixonado. Hoje tem festa do peão e busca sertaneja para tudo quanto é lado. Falando que hoje estaremos, sabe na onde? Lá na festa do Mamma Mia em Penápolis, na chácara do CT do Corinthians, cobertura do programa Vaguinho Animal. Prepare-se, galera. A festa mais falada de toda a região é hoje, sábado, em Penápolis, Open Bar e muito mais. Porque agora vamos diretamente para o nosso papo animal. Entrevistamos a prefeita Gisele de Lourdes, o Vitor, o Loreiro de Vilac e muito mais. Só que oito segundos é o limite. Em nome de todas as mulheres de Lourdes, todas as mulheres do Brasil, uma história que eu conheço é dessa pessoa aqui, a prefeita Gisele de Lourdes, uma mulher batalhadora, que chegou, gente, com muito custo, muita garra, muito sorte. A chefe do executivo de Lourdes está aqui hoje visitando o Bilac. Eu sei que você é sertaneja de coração, sertaneja na alma. Ela não gosta, ela ama o rodeio. Mas o que fez? Esse filme, será você lá de Lourdes e vir aqui prestigiar a festa do Vitor do Loreiro aqui em Bilac? Primeiro, prestigiar o evento do Victor, que é um amigo. Nós estamos juntos aí na estrada, correndo atrás de recursos para os municípios. Então ele convidou, então foi um privilégio poder ter sido convidado e estar aqui prestigiando essa festa. Diz uma coisa, a partir de festas, vem a festa da quenga, a festa da quenga. Até dezembro, o que que o Lourdes pode esperar na parte da cultura, de festas, essas coisas para a sua cidade? Agora, em maio, nós temos a Semana da Voz. É uma semana de combate ao câncer de boca, de garganta, de laringe. Então, nós temos a Semana da Voz, que tem um concurso musical, onde tem várias categorias premiadas. Isso em maio. E nós vamos unir com a Semana das Mães. Então, teremos homenagem às mães. Junho, nós temos juninão. 15 de julho, a festa da quenga. Você está convidado, e vocês também, para comer uma quenga em Lourdes. Agosto, nós teremos a festa das nações. Setembro, 7, 8, 9, rodeia em Lourdes. Prepare-se. Vague de mal, vai dar lá também? Outubro, Baile do Havaí. E novembro, lançamento da iluminação de Natal. Que coisa boa. Então, é o seguinte, aproveita e agora manda um beijo a toda a sua cidade, todo o seu povo de Lourdes, e toda a região. Primeiro, um abraço carinhoso a você, né, Vaguinho? Que tem aberto sempre espaço para a nossa comunidade, para a minha pessoa. Está sempre falando das coisas que nós somos. Você merece. Obrigada. Eu amo Lourdes. Sem dúvida. E eu estou administrando com transparência, com verdade. E eu tenho orgulho de ser política. Porque eu não compactuo com corrupção, com coisa errada. Então, nós estamos fazendo o melhor para a nossa comunidade. E você vai estar sempre conosco. Gente, essa foi a Gisele Tonques. Tonches. É que eu falo brincando. Gisele Tonches, nossa primeira, para mim, e a grande prefeita aqui de toda a região de Lourdes. Gisele Tonches, aqui de Lourdes, diretamente para a festa do peão de Bilac, para o programa 8 segundos e o limite. Essa prefeita é a Anipa. Bom, gente, Bilac, toda a região tem que aplaudir essas pessoas. Pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Fez mais do que um belíssimo trabalho. De mãos dadas assim, junto com a comissão organizadora, junto com os grandes patrocinadores da cidade. Fez 2017 Bilac, mais do que uma festa do peão. fez um trabalho social, abriu os portões para todo o público. Está aqui a esposa do nosso grande vice-prefeita, a Margarete do Loureiro, o vice-prefeito Loureiro, nosso prefeitão, chefe do Poder Executivo, Vitor Bottini, e sua esposa, Fabiana. Começar pela... Primeiramente, quem manda são as mulheres, tá? Margarete, você como empresária, há tantos anos, junto com a Fabiana, como mulher, Bilac, acabou surpreendendo, né? Sim, Bilac surpreendeu mesmo. Até porque o que vocês fizeram, portões abertos, e muitas festas da região aqui hoje, ontem recinto travado, hoje recinto cheio, quer dizer, senão que Bilac não só está junto com vocês, mas a região inteira está junto com vocês aqui em Bilac. Claro, Vaguinho, a região inteira. Pode se guardar 2018 já então, né? Claro! primeira dama que falar não só de todo o povo que veio de Bilac, mas toda a região, e também é claro, né? Tudo que Bilac agora 2017 deixa, porque sempre eu falo, a festa do peão é o verdadeiro portal de festas de Bilac para toda a nossa região. Essa foi só a primeira do ano de 2017, foi uma festa muito bonita, supera todas as expectativas, e vamos embora e trabalhar para mais festas como essa. Vocês têm que descansar agora. Agora o nosso vice-loureiro, empresário é uma coisa, já é uma responsabilidade, como pai, como avô, como marido, né? Agora também como vice-prefeito, e já pega uma festa dessa, que me perdoe aqui, viu, meu prefeito Vitor? Estava meio capengando, meio baleado, e olha, vocês vieram, ainda pega junto com a comissão, e abre os portões da cidade, quer dizer, para toda a cidade e região. Não foi fácil não, hein? É, graças a Deus, Deus deu a oportunidade para nós, para Vitor e Loureiro, para trabalhar juntos, para fazer uma festa dessa. Isso é para a população de Bilac e região, né? Isso não é para nós, mas graças a Deus, deu tudo certo, e foi muito ótimo. Nós só temos a agradecer, a todos, e graças também ao Vaguinha Animal, de oportunidade, de estar presente aqui na SBT, para nós é muito orgulho, muito obrigado. Então as mulheres dessa ao lado, ajudam bastante também. Isso é o principal, né? É o principal apoio às mulheres, é claro. Prefeito, para a gente fechar com chave de ouro agora, você é um jovem, um jovem empresário, mas tem essa cidade nas veias, tem essa cidade na sua alma, eu falei, pegar a Bilac, com o pernão da palavra, cabuxo que vocês pegaram, que foi a Santa Casa, vocês colocaram a alma de vocês, fez essa Santa Casa ressuscitar, porque a gente estava morta mesmo, ressuscitou, e agora, junto com a comissão, vocês estão ressuscitando o rodeio. Por quê? Fazer um rodeio desse, portões abertos, nos dias de hoje, eu estou falando aqui, não é porque eu estou à frente de vocês, não, dificilmente uma cidade faria como vocês fizeram. Olha, foi muito difícil o nosso começo, conseguimos aí, demoramos aí dois meses em mês, mas conseguimos abrir a nossa Santa Casa, conseguimos fazer mais um compromisso nosso, de plano de governo nosso, o rodeio de portões abertos, para estar comemorando também, nessa festa do peão, os 92 anos de Bilac, proporcionamos essa festa, essa lindíssima festa, junto com... E de graça, de graça, de portões abertos, junto com a parceria, com o rodeio, quero agradecer muito ao presidente da festa, ao Bilinha, por ter acreditado na administração, Vítor de Loureiro, com essa parceria, está aí, festa do peão, portões abertos, comemorando os 92 anos de Bilac. Pode aguardar 2018 agora, né? Isso, com certeza, a gente vai estar aí, proporcionando um evento desse, corrigindo alguns erros, para estar melhorando ainda mais, essa grandiosa festa, que é para Bilac, para a região. Esse 2017, primeiro, nós estamos em abril, maio, quer dizer, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E é comecinho de maio, vai estar quatro meses completos, de administração, já estão fazendo isso, vocês imaginem quatro anos, tomara que venha oito, tomara, na minha opinião, tá? Galera, ao lado, essa mulher maravilhosa, Margareth, esposa do nosso vice Loureiro, ao lado, primeira dama, Fabiana, e esse amigo da gente, de toda Bilac e região, prefeito Vitor Bottini, nós encerramos ali, ó, esse povo, esse mundaréu de gente, falando para vocês, o que foi Bilac, o que foi Bilac, as imagens por si só, já falam tudo, então, gente, em nome desse prefeito, do vice, da Margareth, da primeira dama, fica aqui o nosso carinho, e até 2018. Música Pelo amor de Deus, tem gente que gosta de tomar banho de chuveiro, na época certaria, a gente tomava banho de bacia, hoje em Penápolis, lá no Chacra CT do Corinthians, tem, ó, festa do, mamma mia, é hoje em Penápolis, galera, acima de 18 anos, Marco Tulli Adriano, Pedro Neto e Venezes, e Pablo, Pascual, é, dizem muito mais, é lá na Chacra do CT do Corinthians, em Penápolis, uma mega festa, cobertura, é nosso, do programa Vagini, mal, oito segundos, é limite, vai estar assim, ó, de mulher cheirosa, em nome da Atadizel, você quer comprar óleo diesel com qualidade, quer comprar filtros, lubrificantes, é Atadizel, duas décadas, atendendo a Laçatuba, atendendo todo o nosso Brasil, você da área rural, você da área urbana, você que consome a grande quantidade de óleo diesel, tem que ligar na Atadizel, diz que diesel, gente, é Atadizel, uma empresa competente, uma empresa que respeite o meio ambiente, uma empresa que tiver que estar autônica, aí na sua propriedade, eles instalam, na sua empresa, porque estão falando da Atadizel, trabalhando com as maiores e melhores marcas em combustível, do mundo, isso é Atadizel, o grande presidente Ademir, toda a família de funcionários da Atadizel, com vários caminhões espalhados por todo o nosso Brasil, você que tem usina de álcool e açúcar, você que tem seu supermercado, sua grande empresa de transporte, você que tem área rural, seu sítio, chaca na fazenda, que consome uma grande quantidade de óleo diesel, é a Atadizel, está aqui o site da Atadizel, o telefone da Atadizel, é só ligar no 21027575, e outros telefones que você só encontra aqui, combustível com qualidade, óleos, e lubrificantes, é só na Atadizel, quem é que gosta de montarias? Eu, 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 e o Vaguinho de Mão também esteve, Vini Branco, nosso amigo Jean Carlo, Dudu Ramirez, e a Picape Animal fazendo um mega sucesso, junto de quem? Da Color Mac, facilitando a sua vida, vamos diretamente para e lá que preparem-se. O que é que gosta de montagem? A CIDADE NO BRASIL 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 Você já vai estar inscrito Na promoção Compre e ganhe O que é essa promoção Compre e ganhe Você adquirindo o seu colchão Além de ser o melhor do Brasil Com 10 anos de garantia Nós vamos incluir gratuitamente No seu colchão O kit massageador Então você paga o preço Do colchão comum E nós vamos mandar pra você Um colchão completo Com massageador Com tudo Gente Então não perde tempo não 10 minutinhos 0800-777-2017 Em 2017 você faz o que? Rapaz Então quer saber o preço? Manda de vida! Quer saber a qualidade? Quer ter o sono do justo? Liga aqui no 0800 Na Unicolchões Para que essa fera Com a sua equipe Rafael Paris É aqui diretamente Nos estúdios do Vaguirimau Onde 8 segundos É o limite Em nome da SU Metal Fivelas Uma das melhores E maiores marcas Em fivelas do mundo Mais do que uma fivela Uma joia Não compre imitações Somente a original A final fivelas é SUMETAL De Pirapozinho em São Paulo Tem a empresária Dóris O filho Rogério Para todo o nosso Brasil Quando entrarem Nas lojas causa E falam Eu quero a fivela SUMETAL Aquela embalagem linda De madeira reciclável Os maiores circuitos de rodeio Só usam sabe o que? É a fivela SUMETAL Troféus personalizados Fivelas Chaveiros personalizados E muito mais Acesse ao site De Facebook SUMETAL Fivelas É caro Você encontra na onde? Na Trezanas Grifical De Birigui, São Paulo Para todo o Brasil Alomar Mariana Luciana Juliana Doutora Beth Tio Bill Pensa na coleção 2017 Tá de arrebentar Feita ali Na unha Na mão Três anos Grifical Bom galera Fiquem capaz Fiquem calos No coração Senhor Jesus Eu desejo a vocês Um sábado abençoado Viu? Quem tá brigado Peça perdão Se amem Se beijem E leva seus filhos Esposas Maridos Vovôs e vovós Para dentro da igreja Para orar E agradecer ao nosso Deus Em nome do Senhor Jesus É lá Que a gente cura Todas as nossas enfermidades E é ali que a gente cura Todas as nossas mágoas E é ali que se resolve Todos os problemas Ninguém vai ao pai Se não ter o filho Belinho Papai te ama Papai gera A mamãe Glória Ô coronel Barreto Se marcar Vamos só com respeito Vai vai Fique aí Com o melhor apresentador Do Brasil Nosso amigo Bernardo Raul Dio Oferecimento Esperta Consórcio Sua Ronda Nova Sem juros Com taxa zero Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Aatorio C mm E